E aí, salve, salve, tropinha, beleza, trazendo mais um vídeo pra vocês de tropa, eu peço desculpa pela demora de vídeo, beleza? E tropa, é porque tá acontecendo muita coisa e tá um tempo muito corrido pra poder tá postando vídeo pra vocês, beleza? Mas tropa, eu vou tá tentando o máximo possível aqui trazer vídeo pra vocês, beleza? Então eu voltei trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, tropa, não ligue pela gameplay de fungos, beleza? Tô muito ruim no Free Fire, e tropa, eu tô dando pra vocês mais um gráfico de Minecraft, ó, BB Lite, da pasta data do seu Free Fire. Beleza, tropinha, lembrando, não dá banho, 100% comprovado por mim mesmo, eu uso até hoje, beleza? E eu posso comprovar pra vocês, vocês assistindo meus vídeos, beleza? E tropa, se você já gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha, beleza? E tropa, lembrando, fique no vídeo, beleza, que eu vou ensinar vocês a como tá colocando essa BB Lite na pasta data do seu Free Fire, beleza? Porque, tropa, tá acontecendo muito bullying e tem muita gente colocando errado e falando que dá banho e não funciona, beleza? Então eu peço que você fique nesse vídeo aí, assiste o processo de extrair, beleza? O processo de estar colocando na pasta data sem enrolação alguma, beleza? Então tropa, lembrando, só os um vídeo vão deixar o like, só os um vídeo vão compartilhar o vídeo. Eita brincadeira, tropa, deixa o like se você quiser, beleza? Porque aqui ninguém é obrigado a deixar o like e ninguém é obrigado a se inscrever, beleza? Tropa, eu acho que vocês estavam com saudade disso e com saudade dos meus vídeos, beleza? Então eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo novo pra vocês, deixando vocês atualizados de Free Fire e da sua BB Lite, beleza? E tropa, lembrando, eu não vou tá trazendo o BB Lite só do mapa gladiadores, beleza? Eu tô fazendo o possível de tá tentando encontrar uma BB nova pra vocês, ou de tá tentando criar uma BB nova pra vocês de outro mapa, beleza? Então tropa, eu espero que vocês curtem e aguardem esse momento, beleza? Porque eu vou tá correndo atrás e eu vou tá trazendo aqui pra vocês, beleza? Tropa, lembrando, não dá banho sempre sendo comprovado, beleza? E tropa, se você tem um amigo que tá com o celular travando, manda esse vídeo aqui pra ele, beleza? Porque seu BB Lite vai ajudar bastante no seu jogo do mapa gladiador do seu Free Fire, beleza? E tropa, lembrando, tá com o gráfico de Minecraft que nem tá aí no vídeo, beleza? Desse mesmo jeitinho, sem enrolação alguma, beleza, tropa? Então o download vai ter nos comentários fixados pra vocês, só clicar, baixar e usar, beleza? Sem enrolação alguma. Então tropa, vamos pra um processo lá de extrair, beleza? Sem enrolação alguma, né, tropinha? Fui Opa, salve, salve, tropinha, beleza? Então ensinando a vocês aqui como você tá colocando esse bom BB Lite no gráfico de Minecraft, beleza? Tropa, se você é novo, já se inscreve, deixa o like e compartilha pra poder ajudar a gente, ajudando a gente aqui, beleza? E tropa, bora pra ter a meta de 12K, beleza? Então tropa, lembrando, você vai baixar o download aí, beleza? Você vai clicar aí, beleza? Tropa, o crédito vai pra tudo aí que vai tá o crédito aqui no comentário. No comentário lá, na descrição do vídeo vai tá o crédito. Do criador, é só o BB Lite, beleza? Então vai lá, se inscreve no canal dele, deixa o like também, beleza? O primeiro que vocês vão fazer é vir aqui na pasta do gráfico de Minecraft, Vim aqui, memória interna, Android, data. E vocês vão procurar aqui, Free Fire. Vem em Files, Content Cache, Opcional, Android. E vocês vão ter que vir nessa pastinha aqui, ó. Opcional, Waffles, beleza? Você vai clicar, você vai aqui nessa pastinha aqui, Gummy. E vão apagar essa daqui. Beleza? Assim que você apagou, você pode voltar pro download. Vindo aqui, segurando essa pastinha aqui no canto aqui. Vou clicar em cima, né? E você vem copiar. Vem aqui em cima. No ano interno, Android, data. E vai no Free Fire de novo. Files, Content Cache, Opcional, Android. E vai na mesma pastinha que eu mostrei pra vocês. Cadê ela? Que eu não tô vendo. Aqui. Vem, né? Assim, né? E cola aqui, beleza? Tropa, feito isso, seu gráfico de Minecraft já vai estar instalado no mapa de Blade A2. Beleza? Então, tropa, sem enrolação. Esse aí foi o vídeo que vai ser mostrado. Se você gostou, deixa o like não. Porque vem mais vídeo por aí pra vocês, beleza? Então já vai deixando o like e compartilhando o que nós voltou. Eita. Vamos ajudar o tropa. Falou, até o próximo vídeo, hein? Fui.